Atenção, jegue! Se você gosta do Desinformação, acesse aí www.sacoccheio.tv porque o Desinformação é um programa exclusivo da plataforma sacoccheio.tv Então se você quiser ouvir Desinformação, segundas e quartas, acesse aí sacoccheio.tv Se você está no YouTube, se você ou só ouve, sei lá, 10 minutos desse podcast de quarta-feira, tá? Tchau pra você! Bom dia pra você que está ouvindo Desinformação desta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021 Eu sou o Arthur Petri Nossa, meu cachorro... Deu um grito? Chorada, desculpa. É, você escutou? Deu pra escutar aí? Sim, eu ouvi, parecia uma mesa arrastando no chão Tá, tchau carvalho É porque, tadinho, ele... É burrinho ainda Ah, tá, entendi Ele quer subir na cama e tá gritando Ah, a Brenda tem que dar um comprimido pra ele de... um antibiótico do tratamento da doença Ele não quer tomar Ô, Brenda, abre a boca dele e dá, uai É pra dar soco no rim dele, é pela boca É porque o puta comprimido, gigante, não sei se é gigante, mas é porque ele chora pra tomar Aí tem outro remédio que dá pela seringa, tem que botar a seringa na boca dele e dá, o remédio é ruim pra caralho, ele chora Ah, virou boiola já Puta, virou boiola Eu ou o cachorro? O cachorro, virou boiola, tava aí Um guerreiro que resistiu a Guerra do Vietnã Levou a transfusão de sangue Agora tá chorando, tem que falar pra ele, porra Toma esse remédio aqui Porra, cara, você tava na rua com duas doenças Sem sangue no corpo Aí eu te botei aqui Te dei uma transfusão de sangue Te paguei tudo, te paguei, né, quer dizer, eu fiz uma arrecadação, mas eu fiz a arrecadação Se não fosse eu, você ia morrer Agora você tá vivendo um sonho com comida infinita num prato que você acaba e eu coloco mais com água infinita Protegido, com carinho, teu dia inteiro, amor Porra, você tomar um comprimido e depois um remédio ruim na língua Por dez segundos não é nada, né, cara Aguenta isso aí, porra É Vem chorar pro meu lado O cara puto com um bebê de um mês e meio Tu tá chorando, seu merda Um bebê de uma espécie que já é irracional, né Não é um bebê que tem o potencial de se tornar um humano Que vai entender as coisas De entender, tipo, gratidão, né, tipo assim Vou ter gratidão aqui, vou aguentar o remédio porque eu já Já salvaram minha vida Não, ele vai entender isso É ruim, ele vai chorar, porra Mas esse foi o nosso início aqui de podcast Com o cachorrinho do Tiago chorando que agora vai ser uma constante, né Até ele verificar adulto vai ser uma constante aqui no Desinformação Ah, ele vai chorar muito Então assim, qualquer coisa que ele é incapaz de fazer Assim como um bebê humano Ele chora, né Chora e grita Mas aí são coisas meio idiotas Tipo, ele quer subir na cama Aí ele começa a fazer um escândalo É, porque a gente tá, tipo, deitado na cama, rindo Aí quando a gente ri, sei lá Ele vê que a gente tá animado E tá numa vibe boa Aí ele quer participar, entendeu Aí ele vem, fica em pezinho assim Bota as duas patinhas Apoiadas no colchão assim Bota a carinha em cima da cama só E começa Aí tem que botar ele na cama Ele fica felizinho Aí quando ele quer descer Ele também não consegue Às vezes ele se joga Às vezes ele pula da cama e desce Às vezes ele não consegue Ele fica com medo de pular da cama E ele começa a chorar Pra botar ele no chão também Caralho, eu acordei hoje Era, sei lá, seis horas Aí eu fui olhar O potinho de ração dele Tava vazio E a minha namorada botou ontem Antes da gente dormir de noite Botou pra ele Agora de manhã tava vazio É, puta lá Esse bicho come o dia inteiro Aí Falei, porra, tá vazio? Vou botar mais pra você Quando eu trouxe a sacola O pote inteiro Da ração E fui colocar Ele começou a pular E bater o rabo Com uma felicidade Aí eu peguei uma mãozada Botei Eu ia botar, tipo, sei lá Duas, três Quando eu botei a primeira Ele já enfiou a cara E não deixou nem botar A segunda e a terceira Eu tive que tirar ele Pra botar mais E o bicho foi lá e comeu Pra caralho Comeu metade do negócio aqui Só em pouco tempo aqui Caralho O bicho come pra caralho Eu acho que o que ele passou De fome na rua E o que ele não Não conseguia comer direito Por causa da anemia O bicho tá descontando agora Entendeu? Sim Ele nunca viu comida Na vida dele Na verdade, né? Acho que ele só tomou leite E depois que ele foi abandonado Nunca ninguém deu ração pra ele Só tomou leite da mãe E nunca mais comeu É, a refeição dele Da vida inteira dele Foi um copo de leite Foi isso O bicho viveu um mês Com um copo de leite Na rua O cara tomou uma mamada Da mãe E foi abandonado E ficou um mês sem A mãe cheirou assim Um cheirinho de anemia Esse aqui eu não quero mais E largou fora E tirou o cara Eu acho que esse aqui Não compensa gastar O meu leite não Porque vai ser à toa Vou gastar o leite Com os que estão mais fortes Cheirinho de falta De globos brancos Globos blancos Brancos Ai, galera Cheirinho de doença De carrapato aqui Acho que esse bicho aqui Não vai vingar não Toma só um copinho de leite E tchau Foi a saída Quer um copinho de leite Antes de ir Tá, toma aí É isso aqui que eu te dou Pra você tentar sobreviver Tá, toma aí Não fala mais comigo Não me segue Tchau O cajou viveu no limite Caralho O Zeca Camargo chegou Olha só Você, Ringo Vai ter um copo de leite Pra fazer um mês Já que ele na rua E aí Soltou É o Zeca Camargo Que apresentava, né? É O no limite Como é que ele falou? O copo de leite Como é que é? Olha só Agora o Ringo Vai ter um copo de leite Só pra beber Durante um mês inteiro E o teu objetivo É encontrar um adotante Vai Começou o do limite Um copo de leite Pra encontrar Uma pessoa pra te adotar Com três doenças Ao mesmo tempo Sem sangue Sem Com 10% Do seu sangue No corpo Um copo de leite Sem sangue Vai Um copo de leite 30 dias Sem sangue Será que ele vai ser capaz De superar essa? Será que ele vai ser? Parece a chamada, né? Que passa É a chamada Deixa eu ver se eu tenho aqui Que bosta Esse negócio A trilha do No Limites Meu bosta Chega a ser mais legal Achei meu bosta Um copo de leite Eu não sei o que fazer Seis leite Esse é o Bosaque Camargo Seis leite Será que ele consegue? E aí? Será que ele vai conseguir? Seu confere no No Limites Essa sexta-feira Depois do Fantástico Essa sexta-feira Depois do Fantástico Que é domingo É isso que dá Um cara que não tá preparado Pra fazer um personagem Tentar atuar É um cara que nunca estudou teatro Tentar fazer um negócio De improviso É isso que dá O cara fala sexta-feira Depois do Fantástico Maravilhoso Vambora Vamos tocar Que é isso que interessa Hoje o programa é Bullet Hoje o desinformação Bullet Pocket Pocket pra você Curtir na sua Belíssima quarta-feira Na sua Na sua pandemia Na sua Sei lá No seu período de vacinação Bota duas vezes 1.5x aí no YouTube Porque é Entendeu? É rapidinho Porque é Pocket Tagadagá Tagadagá É Essa musiquinha aí Rapidinha Aí Boa dia professor Estão ouvindo aqui Os umzinhos pela manhã Pocket Versão Pocket De quarta-feira Eu sou o Ricardo Araújo Dia do Dias Vamos para as notícias do dia Notícias do dia As notícias do dia O que que é isso aqui? Tripulantes pulam de navio Em risco de naufrágio Após tempestades Na Noruega Noruega é gay Deu uma chuvinha Os caras pularam Coisa de louco Eu fiquei aterrorizado Boa Em paz E aí deu uma chuvinha Os caras Opa Caos Deu uma mexida No navio Deu tudo errado já Que isso gente Isso não estava no planejado Aqui A gente planejou E no minuto 31 E 57 segundos Aqui de viagem Estava previsto Calmaria Não estava Tipo assim Se eles previram Que vai ter uma onda No minuto 40 De viagem Aí eles aceitam Tudo bem Mas foi um segundo antes Entendeu? Vamos pular todo mundo do barco Como assim na hora do show De violino O barco mexeu? Está errado? Estou desesperado? Eu não sei porque Eu escolhi essa notícia Para falar Mas me deu Ansiedade Me deu quase uma crise Ah não quero nem ver Está louco Estou vendo o vídeo Mas a Mas peraí É um navio De festa? Não sei É um navio gigante Tem quatro jet ski Dentro do navio Puta E aí tem um helicóptero Em cima Sobrevoando ali Uns corpinhos no mar Nadando Jesus Eu sempre me pergunto Como é que Tipo assim O salva-vida Que ele vai lá e nada Para pegar o cara Por que ele tem capacidade De nadar E o cara que está Morrendo afogado Não tem É aula de natação? Eu acho que é E musculatura Porque as vezes O cara que vai em cruzeiro Ele é flácido Ninguém com a musculatura Tonificada Vai em cruzeiro Esse cara está aí E pisa Ele tem que ser mole O corpo mole Ficar deitado Bebendo coquetel Tem que ser branco Calvo com pança vermelha Do sol Isso Sabe o Aquele cara que faz vídeo De culinária Um careca Um gordinho Ana Maria Brog Não lembro desse cara Olha só Para mim todo Para mim todo cara Que vai em cruzeiro É um cara flácido E mole Se ele cair na água Ele vira Sei lá Uma água viva Ele começa A se fazer Ele vira âncora Do navio Cruzeiro deve ser uma bosta Fazer um cruzeiro Uma bosta Você está basicamente Você paga Tipo 3 mil reais Para ficar Preso Em alto mar Preso em alto mar Com o negócio balançando Basicamente com comida e bebida liberada Uma família chilena do teu lado Berrando Sabe o que você poderia fazer cara Pegar esses 3 mil reais E comprar de comida e bebida Que aí ia ter comida e bebida liberada Você acha que foi muito menos É Você não ia vomitar a cada 15 minutos também Caralho Que combinação Que combinação mais estranha Tipo gordos Comidas afroditas Comidas esquisitas Liberadas Tipo camarão Ostra Ravioli Não sei o que serve nesses lugares O que serve Frituras É Gordo Mais Comidas pesadas Mais Uma embarcação gigante Balançando Num Oceano Num Fucking Oceano É muito bom Brasileiro Cara Só paulistano Tem essa capacidade De falar fucking De botar É Quando ele quer dar uma ênfase Tipo Num oceano Ele quer dar ênfase na palavra oceano Ele não fala tipo assim Uma porra de um oceano Um puta de um oceano Um fucking oceano Mano Mano O Elon Musk O cara é um fucking bilionário Tá ligado E Essa mulher Ela deu um problema no rabo Né Aí ela acreditou em Deus Foi um problema Foi um problema muito sério Na vida dela Porque tipo Era a única coisa Que ela tinha pra oferecer Pra 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 Humanidade Ela perdeu o currículo dela O currículo dela Ficou em branco na hora Ela abriu o Word E eletou o currículo dela Fazer o que eu faço agora Exato Aí ela foi e falou Deus Me ajuda Por favor Eu não tenho mais nada Foi pra Deus Enquanto a bunda Tava necrosada Né Aí Ela foi nesse processo aí De necrose Que ela tava fazendo terapias E tratamentos Pra voltar o rabo Ela foi cristã Não gente Eu me arrependo Fui prostituta Você viu ela no pânico Chorou Falou que foi prostituta de luxo É E Pô tá ótimo É melhor do que ser prostituta De 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 bosque Né meu De esquina De esquina De tchuteiro Velho Tchuteiro que toca Forró Né Puta de luxo é bom Puta do Cristiano Ronaldo É bom Até eu queria ser Puta do Cristiano Ronaldo Puta de flex Quando você ganhou É Nossa maravilhosa Aí o demônio é isso E aí ela começou a pensar Puta agora Inventaram esse Pix Imagina como é que seria Minha conta agora Com o Pix Ia cair na hora Não precisa fazer o teste E aí alguma coisa Na cabeça dela Falava assim Você sabe que sua bunda Já tá sarada Já tá normal né Não tá na cruzada Já não tá Não tá com aquele buraco já O Pix levou ela de volta Nessa vida O Pix Destruiu A fé de André Surak Foi isso que aconteceu Tá muito fácil Ser mulher gostosa Que quer ganhar dinheiro Com o corpo Pix Pix Onlyfans Puta acabou tudo Tá bom Mulher cristã Puta cara Se você é esses caras Você é ouvinte Esses caras tradicionalistas Conservador Que Ah eu quero arrumar Uma mulher da igreja Desiste cara Existe Pix Onlyfans no mundo Acabou E caras o suficiente Pra enriquecer Todas as mulheres Se todas as mulheres Quiserem Fazer um Onlyfans Agora Todas vão conseguir Ganhar dinheiro Porque nós vamos Pagar todas Nós eu digo Enquanto espécie Eu não vou Mas nós homens Vamos fazer isso Eu tava viajando Lá pra praia Com meus pais E no caminho Na estrada Tinha um cavalo Morto Então se um rato Pequeno Morto Já fede pra diabo Imagina o corpo De um cavalo É o corpo É o mesmo É Que é basicamente Uma cavala Eu tava pensando Se ela Tivesse com aqueles buracos Ali Com certeza Alguém teria fetiche Naqueles buracos Maluco pra isso Não faltaria O cara ganhou Tipo uns Cinco buracos a mais O namorado dela Adorou essa fase Da vida dela Nego pra meter a boca E lamber Isso aí Eu duvido Do que falte Então com certeza Tem Vamos fazer o Fala véia Que ninguém entendeu Nada Vamos Tô um pouco chateado Com a audiência Com vocês Vocês foram um pouco Jeg Um pouco burros Cara Antes de Toca primeiro Depois eu explico Vai O primeiro Deixa eu ver aqui O primeiro Fala véia É do Quintana Pô Eu nem sei Se o Fala véia É pra mim falar Não É uma véia né Mas eu queria Só mandar um abraço Para os dois Melhores comunicadores Dos últimos tempos Os caras mais fodas Que eu tô vendo Assim Da última atualidade O quinto sucesso Com os podcasts Então eu queria mandar Um singelo Sentimento Alegão E ao mítico Do podcast É o melhor podcast Que existe Pro cara ver Que tá escrito Fala véia E aí ele fala Eu não sei Se é pra eu falar Eu não sei Se é pra eu falar Se tá falando véia É porque tem alguma coisa aí Que tu não tá entendendo Porra Porque o cara ouve também O desinformação Vamos ver Tem o Gabriel Eu fui virgem Até os 20 anos Não só pela timidez Mas por ter vergonha De algo que deveria ser Meu símbolo de masculinidade E vilidade O meu pênis Essa merda Só tem 9,5 centímetros Ereto É a coisa que eu mais odeio em mim Eu me odeio muito Odeio minha de caralho Calma Também não é assim né Odeio minha genética Odeio minha vida E odeio a Deus Se ele existir Ela era uma mina Tão legal E tão fofinha Comigo No fundo eu sei Que a culpa não é dela A culpa é da porcaria Do meu pênis Que é do tamanho De uma criança Pô mas se fosse Do tamanho do pênis De uma criança Porque se fosse Do tamanho de uma criança Tava bom né Tava bom pra caralho Tava até esquisito já Inclusive né No frio Essa merda Parece uma verruguinha Nós homens Nascemos para transar Para dominarmos as mulheres No sentido sexual Não quero ser machista Até porque é disso Que elas gostam O cara não quer agradar Mulher de jeito nenhum Por isso que ele não é machista Tá entendendo O cara virou antimachismo Porque ele não quer agradar Mulher De tanto que ele De tão misógino que ele é Ele virou antimachista Porque ele sabe Que mulher gosta De cara machista Ele não domina a mulher É De tanto que ele é machista Ele é antimachista Caralho Que loucura isso Com certeza muitos E por vergonha De escrever isso Me suicidei por causa disso A gente não vai ficar sabendo É porque ontem Eu tava vendo o Big Brother Ontem Não sei se tu viu Só pra abrir um parênteses Legal aqui Tu viu o Big Brother Ontem que deu uma Não Puta treta Cara tem um cara Que tem um black power lá Ah não Esse negócio eu fiquei sabendo Mas eu não vi Mas eu fiquei sabendo O cara botou uma peruca E o Rodolfo falou Cara Daqui a pouquinho Tipo Dá pra ficar parecido Com o do João Ele falou E aí o cara chorou Ficou mal pra caralho Porque a minha vida inteira Eu escuto com meu cabelo Não sei o que Não sei o que Tá bem E agora eu tô pensando E as piadas Generalizadas Sobre pênis pequenos É E o cara que tá na roda E tem pênis pequeno Tem que rir É E não pode Tipo Se denunciar né Tipo assim Ele não pode ir pra rede nacional Chorar com o Tiago Leifert Defendendo ele O Tiago Leifert Eu como homem Na posição de pênis médio Eu sei que eu não posso falar pra vocês Mas eu vou falar aqui pro Brasil O que aconteceu Essas pessoas sofrem Desde sempre Por causa do tamanho dos seus pênis Então esse tipo de brincadeira Não cabe mais no século XXI A pessoa ficou muito chateada A pessoa vai ficar falando Não, não, não fiquei chateada não Eu não tenho pênis pequeno não Mesmo que ele tenha, entendeu Então a gente tem que falar Sobre o sofrimento do Não do black power É porque é um sofrimento Que não se pode É um sofrimento que se sofre sozinho